Olá, meu nome é Dalton Santos e o tema da minha apresentação é Quinidoma de Tubastreia, Scleractinia, Dendrofilide, da Bahia de Todos os Santos. Os autores são eu, Dalton Amor Divino, Saulo Serra e Elizabeth Neves. Bom, o que é Quinidoma? O Quinidoma é o conjunto de quinidas, que são cápsulas com um filamento urticante ou pegajoso produzidas por quinidócitos, que são células exclusivas dos quinidários e vão possuir função de defesa e captura de alimento. A descrição do quinidoma possui caráter taxonômico e o gênero tubastreia tem passado por retificações taxonômicas recentes, visto que é muito mais complexo do que se acreditava ser. No Brasil já foram realizadas descrições do quinidoma de tubastreia, mais precisamente no Rio de Janeiro, mas nenhum trabalho parecido foi realizado na Bahia de Todos os Santos até o momento. O presente trabalho possui, portanto, o objetivo de descrever o quinidoma de uma espécie de tubastreia verificando a eficiência de métodos não convencionais, como a maceração de tecido e a histologia adaptada. Os locais de coleta foram dois pontos da Bahia de Todos os Santos, Marina de Itaparica e Terminal Turístico da Bahia. Como dito anteriormente, já existem métodos tradicionais e complexos que são realizados para descrever os quinidomas. Esse trabalho, no entanto, visou ter resultados parecidos, mas com métodos diferentes. Os métodos escolhidos foram a maceração do tecido dos corais e o uso de técnicas histológicas que envolvem o uso do corante tricômio de Mallory. Então são dois métodos de visualização das células, um sem a presença de corantes e o outro passou por processos histológicos que possuem corantes. A de mais, a nomenclatura das estruturas que vai ser usada aqui são dos trabalhos de Song e Pichiani, que abordam o tema incluindo o gênero tubastreia em suas pesquisas. Como resultados do método de maceração de tecido, temos que foram encontradas três tipos diferentes de células, três tipos de quinidócitos, sendo eles os espirocistos, os olótricos e os rapidoides. Os espirocistos formam uma quinida por si só. Já os olótricos e rabidoides formam uma quinida que é chamada de nematocistos. Já no método que envolve coloração de tecido, foram encontrados quinidócitos em desenvolvimento, que são chamados de quinidoblastos. Além disso, os espirocistos, no método de coloração de tecidos, foram encontrados principalmente aglomerados nos tentáculos. Os espirocistos possuem substâncias aglutinantes e têm função de captura de presa e adesão ao substrato. Já os rabidoides, que fazem parte da quinida dos nematocistos, são encontrados geralmente nos mesentérios. Já os olótricos, que também são encontrados nos mesentérios, são mais facilmente visualizados no tecido epidérmico do coral. Os rabidoides e olótricos podem possuir neurotoxinas e miotoxinas e têm função de adesão à presa e defesa. Além disso, temos que cápsulas de quinidocistos também foram encontradas nos embriões de tubastréa, como descrito anteriormente por Song em 1988. Como considerações finais, temos que foram encontradas duas quinidas, de espirocistos e nematocistos. Os olótricos e rabidoides fazem parte da quinida de nematocistos e são facilmente diferenciáveis entre si, principalmente em tamanho. Por outro lado, não foi possível identificar variáveis de espirocistos a partir dos métodos utilizados. Além disso, segundo a literatura, os olótricos e rabidoides têm variações próprias e que não puderam ser identificadas também. Ademais, houve leve diferença nas proporções e frequências dos quinidócitos em comparação à literatura, o que indica a variação taxonômica em comparação à tubastréa no Rio de Janeiro. Como primeira etapa, as técnicas histológicas aplicadas permitiram observar e caracterizar os quinidas. Entretanto, estudos adicionais serão desenvolvidos para a identificação dos nematocistos e dos espirocistos das espécies de tubastréa da Baía de Todos os Santos. Essas são minhas referências e muito obrigado!